Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal aqui, KKF, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e dessa vez sobre mineração na NiceHash, como minerar com o aplicativo deles, né? Isso porque, o que aconteceu? Eu fiz uma postagem no meu Facebook, o pessoal falou assim, cara, como é que você conseguiu fazer em duas semanas R$ 360,00 em Bitcoin, tá? Então, vamos lá, né? Aqui vocês podem ver a quantidade de Bitcoin que eu já tenho minerado, 0,003, que se eu vender a R$ 10.000,00 e R$ 130,00, eu vou pegar aqui R$ 189,00. Só que tem as taxas que o mercado Bitcoin cobra, tá? De 2% mais R$ 2,00, se eu não me engano, isso não me fale a memória, tá? Então, realmente tem essa questão aí, beleza? Então, isso daqui eu não vou falar agora, né? Não vou falar sobre a questão de fazer depósito ou de fazer saque do mercado Bitcoin. O que interessa é que, simplesmente, se eu quiser sacar alguma coisa aqui, aqui, ó, e o valor mínimo pra mim se solicitar um saque é de R$ 50,00, né? Mas, enfim, beleza? E um saque aqui, mínimo, né? De 5, tipo, eu não posso sacar acima de R$ 5.000,00, beleza? Não sei por que esses números estão aqui, mano. Tem alguns números bugados aqui. Por que que ele é essa? Enfim, aqui era pra vir um saldo, né? Mas, whatever. Bom, o que que acontece, galera? É o seguinte, é... eu vou pausar aqui. Bom, pausei aqui o minerador, porque eu acredito que devia estar travando o vídeo. Então, agora o vídeo deve estar normal, tá? Porque eu estava usando minha placa de vídeo, daí até pra escutar música, tudo mais, pra escutar qualquer coisa no PC, fica travando. Então, vamos lá. É... você precisa ter uma carteira, assim que você baixar o minerador da NiceHash, que, o que que eles fazem? Eles vendem poder de mineração, tá? Isso significa que você vai estar emprestando, ou você vai estar vendendo a velocidade pra alguém, beleza? Então, eu vou deixar o link ali, ó, vocês entram no site lá da NiceHash.com, vai vender aqui poder de hashing, né? Aqui eu vou usar pra Windows, no caso, ó, tá? Você pode minerar com a tua CPU, a GPU e tudo mais, mas você pode tentar minerar só Ethereum ou outro software aqui que você queira pra minerar. Eu tô minerando só pelo Windows. Eu posso minerar aqui Ethereum e tudo mais, ó? Ah, quero minerar Ethereum pelo NiceHash aqui por Windows. Aí vai minerar só Ethereum, que é o que tá, digamos, valendo mais grana. Dá pra fazer isso? Faz o teste aí, cara. Eu tô só minerando NiceHash mesmo, né? O que que acontece? Baixei aqui, ele demora bastante. Aí, esse número aqui, eu posso marcar a carteira que eu quiser, tá? Você vem aqui, escolhe o servidor, né? No caso, o servidor mais perto aqui do Brasil é os Estados Unidos. E, de contrapartida, eu coloquei essa carteira aqui, que é a minha carteira do mercado Bitcoin, e o número do trabalhador. Por que isso? Porque depois eu vou querer ver quanto que tá rendendo lá no minerador, e ele vai colocar a carteira e o nome do minerador que tá minerando aqui. Ele vai dar uma estatística, tá? Por isso que você precisa preencher isso daqui. Ah, mas como que eu faço pra ver isso, Guru? Cara, aqui, ó, check my stats. E sempre é interessante vocês verificarem nesse important new version, que sempre que você clicar ali, ó, ele já leva direto aonde que tá o novo NiceHash ali. Eles fazem atualizações com frequência disso daqui, pra dar até novos mineradores, tá? Aí, depois que você baixou, depois que você configura a sua carteira, que você colocou o nome aqui, etc. Você vai clicar aqui em benchmark, ou benchmark. Vai selecionar aqui uma dos dois, no caso a tua CPU, só tem um tipo de minerador aqui, ó. Né? Não tem mais nada. E outro aqui. Aí você vai selecionar esses quadradinhos. Vai demorar bastante pra ele fazer o bankmark, tá? Vai demorar bastante tempo. Mas no caso aqui, ó, o ECHASH, que é o que eu tô fazendo agora, ele é o que mais tá dando aqui em bitcoins por dia. Ou seja, satoshis, no caso, tá? Que é sempre fracionado. É isso que vocês têm que entender. Isso daqui é fração de bitcoin, entendeu? Porque a gente minera outras altcoins, ou seja, moedas alternativas. No caso aqui, eu tô minerando, se não me engano, o ZECASH, tá? Ou ZEC, né? Como todo mundo fala, ZECCOIN, tá? Ah, mas por que você não minera as outras? Porque, cara, o rendimento das outras, se comparar com essa daqui, é menor, tá? Essa daqui, ó, tá quase, ó. Tá vendo aqui, ó? 0,015, essa daqui tá 0,016. Né? Então eu prefiro ajudar e vender poder de mineração pra ECHASH. Porque o pessoal tá comprando online lá muito dessa taxa de mineração aqui. Ah, mas o que que não impede as pessoas de comprar outro tipo de velocidade? Às vezes as pessoas confundem e deixam marcado várias opções aqui. Aí o minerador fecha e abre outro, entendeu? Aí muda. Cara, só deixa um, ele só vai abrir um aqui e pronto. Aí você vai clicar aqui em Starter, ele vai fazer, né, a porcentagem aqui. E, geralmente, placas da NVIDIA, cara, ECHASH, você vai deixar marcado só o ECHASH, que é o Scavator, tá? Ah, eu tenho uma AMD RX 580. Aí você vê qual que deu melhor aqui, qual que deu maior aqui, ó. E pronto, beleza? Lembrando também que a Nightshash tem um negócio interessante, cara, que é o cálculo aqui, ó. De quanto que ela consegue fazer por dia, ó, uma RX 480, ó, faz 4 dólares e 83, enquanto uma NVIDIA faz 5 dólares e 41. Mas isso daqui é aproximado. E aqui também, ó, tem, é, por GPU, que é bem pouco, né, porque a NICEASH, ela não consegue vender poder de mineração pra processador. E você também pode vir aqui no ProFit, aqui, ah, mas onde é que é isso, cara? Você viu aqui onde é que é baixo? Você desce aqui um pouco aqui o site, ó, e você vai ver a calculadora. Ah, então vamos ver aqui qual que é a velocidade que dá pra fazer aqui com uma GTX 1070. Ó, dá pra fazer 435 sols, ou soluções por segundo. Você vai clicar em Calculate, aqui é claro, vai te dar todos os valores em dólar. Mas, geralmente, por mês, o que que eu tô fazendo? Eu tô pegando esses 3 aqui, depois da vírgula, do zero e da vírgula, né, ou da vírgula e do zero. E tá me dando isso daqui por mês, aproximadamente, tá? Que nem, de 7 em 7 dias, eu ganhei isso daqui, ó, 0,142. Ah, Gudo, mas é mentira, você tá mentindo. Não, vocês podem ver aqui que foi feita uma transferência aqui do meu, do meu Bitcoin, que agora eu não sei onde que tá o, o, os depósitos, acho que tá aqui em negociações. Não, transferir Bitcoin, ordens. Ah, não, também, cara, tá em algum lugar aqui que eu recebi, aqui, ó. Acho que é isso, né, 9 do 3, não. Bom, eu geralmente não me lembro, cara. Ah, tá aqui, ó, tá em extrato, ó. Você clica aqui em extrato, tá aqui, ó. Recebi, ó, 6 do 6 de 2017, que foi hoje, a meio-dia e 4, né, Eu recebi aqui a quantidade de 0,0141. Ah, mas a NetRash falou que você ia ganhar 0,142. Cara, isso daqui é muito aproximado, entendeu? Então não tem problema, mas acabei ganhando isso daqui. É claro que tem aqui também a questão do desconto da luz aqui, então, né, você vai pagar a luz, então você vai ganhar isso daqui limpo com luz. Ah, Gudo, então quer dizer que em um ano você vai ganhar 6.575 dólares limpo? Pois é, vou ganhar isso daqui, e isso só em 6 do 6 de 2018. Então eu vou tentar deixar acumulado uma porcentagem, só que eu tenho que sacar o dinheiro do Bitcoin, tenho que converter, porque eu preciso pagar minha luz também, né, e se eu tiver um pouco apertado. Se não, vai ficando lá, vai somando e tudo mais. Pra ganhar mais no mercado do Bitcoin, ou vender mais, cara, aí você vende pelo teu, é... Pela tua ordem, ou pelo, né, você coloca aqui, você, sei lá, você dá um valor aqui, ó, 11 mil reais. Quero vender quando tiver 11 mil reais, entendeu? Aí fica aqui pendente e vai ficar aí. Vai ficar aqui, aí você vai criar uma ordem de compra e vai ficar aqui. Ah, mas e se tivesse 15 mil reais agora, um Bitcoin, 15 mil reais? Então eu teria 576. Só que, cara, 15 mil reais pode chegar daqui a 2, 3 anos, entendeu? Ah, mas e se eu tivesse aqui exatamente um Bitcoin? Cara, aí estaria 15 mil 400, né? Eu poderia abrir uma ordem pra vender essa fração aqui, beleza? Se você não sabe o que é Bitcoin, não sabe o que é fração de Bitcoin, etc, cara, assistam outros vídeos no YouTube. A ideia aqui era simplesmente falar pra vocês fazer, executar aqui, né, o Bankmark. Aqui já tá instalado, já tá tudo salvo, ele sempre altera isso daqui sozinho. Depois é só dar um closet e clicar aqui em Start, entendeu? Sempre marcando apenas um. Ele vai abrir esse monte de tela preta aqui, né, e vai começar a minerar. E provavelmente agora vai começar a travar, e eu não sei se o vídeo vai tá travando. Aí você deixa, vai ficar aqui 24 horas e já era. Outra coisa que eu fiz também foi baixar um software chamado MC Afterburn. Eu alterei um pouco o clock, não dá pra colocar muito. Você coloca 100, 200, tá, na GTX 1070. E no clock de memória. Cara, aqui eu só consegui no máximo 2100. Eu coloquei 300 de clock, só que daí começou a travar, começou a dar uns bugs na placa de vídeo e fodeu tudo. Minha placa-mãe, como já pulando a parte do assunto, existem rigs, tá. Minha placa-mãe, ela cabe duas placas de vídeo. Então eu posso colocar duas placas em paralelo, e aqui vai aparecer futuramente, daqui uns seis meses. Ou daqui uns três meses, né, se eu conseguir o dinheiro. Vou comprar outra GTX 1070. Minha fonte ali, que é uma EVGA 550, ela suporta no limite, tá. Eu usei um site aqui pra calcular sobre fontes. Então aqui, se eu colocar aqui outra GTX 1070 com a configuração, ó. Ela, minha fonte de 550 watts, ela suporta, assim, duas placas de vídeo GTX 1070. Então, ao invés de eu ganhar apenas, é, por mês aqui, 500 dólares, no caso, por mês, eu vou ganhar mil dólares. O que daria três mil reais por mês aí em Bitcoin, tá. Eu pretendo fazer isso o mais rápido possível. Só que uma GTX 1070, tá, é, aí aproximadamente mil e oitocentos reais, né. Eu vou ter que juntar uma grana aí pra comprar isso. Sobre rigs, galera, é o que que acontece. Existem placas-mães, vocês que me acompanham no Facebook, vocês estão vendo que eu tô fazendo vários cálculos. Existem placas-mães que você consegue colocar, é, quatro ou até seis slot PCI Express, tá. Não é X16, mas é PCI Express, né. Eu vou deixar um vídeo bem interessante do rapaz que ele montou nos Estados Unidos com uma configuração bem básica, com 1.3, com SSD de 120 GB, ou com HD de 7200 RPM ou 500 GB, e 4 GB de RAM. Porque o que você precisa investir quando você for montar rigs, ou investir em placa de vídeo pra minerar na NiceHash, você simplesmente precisa investir em fonte, em placa de vídeo e na placa-mãe, que tenha várias ali, e adaptadores, tá. Mas eu vou deixar o vídeo na descrição aí, vou deixar também o link pra calculadora e também vou deixar aí, é, aonde você baixar e fizer o download aí da NiceHash, beleza. Espero que eu tenha ajudado vocês, é bem simples, não vou deixar link aí do mercado Bitcoin, você vai querer vender teu Bitcoin aonde você quiser, tá. Existe a Polynex, cada um tem sua taxa, existe aí também localbitcoins.com também, que é um lugar que você pode vender. E claro, eu coloquei a minha carteira, porque se eu colocar pra uma carteira do PC, custa uma taxa de transação pra mandar pro mercado Bitcoin, então já vai pra lá direto com a taxa e tudo mais, né, que já é debitado e etc, beleza. Então eu acho que essa parte do vídeo aqui, infelizmente ficou toda travada, né, porque eu já estou aqui minerando aqui, ó, tanto minerando pelo CPU, que me gera 14 dólares, mas daí com a soma aqui, ó, eu ganho 4,90, 4 dólares e 90 pela GTX 1070. Mas, Agudo, mas ali agora tá 400, cara, eu tô gravando o vídeo, então tá usando a GPU, se eu tivesse jogando, cairia, o jogo ficaria lagado e tudo mais. Ah, mas eu vou montar um PC só pra isso, cara, aí depende, entendeu, eu pago 70 reais de luz elétrica, né, se você tiver aí uma placa 1070 ou 1080 sobrando, a 1080, cara, ela faz mais Bitcoin ainda pela NiceHash do que a 1070. Se você tem um computador, esse computador tem uma fonte, cara, taca ali uma placa de vídeo ali e deixa lá minerando o computador ligado pra toda a vida, entendeu? Claro que você tem que ver se o computador tá executando ali, se tem um sistema e tal, aqui, ele fica aqui, só para se desligar o seu clicar em stop. Ele fecha essa janela, ó, Agudo, é mentira, não, se eu fechar essa janela aqui, ou ela fechar sozinha, ela reabre automaticamente, cara, o que é uma coisa muito boa, tá? Olha lá, eu não cliquei em nada, ó, a janela abriu sozinha aqui, ó, essa janela preta, eu cliquei em outra coisa ali, então ela fica aí minerando, cara, né, então acho que era isso, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, desculpa se ficou muito grande, até o próximo vídeo e foi, boa mineração pra todo mundo. E é isso aí, cara, né, rumo aos 3 mil reais por mês aí, vamos ver se eu consigo, né. Ah, outra coisa, se vocês quiserem fazer uma ajuda de custo aí, eu realmente tô procurando essas peças aqui, tá? Eu vou deixar isso no vídeo também, a montagem aqui com os valores, né, e o tanto de lucro que você consegue em um ano e o tanto de lucro que eu tenho que investir, ó, mais ou menos aí, 5.750 reais num PC com 4 placas de vídeo da AMD RX 470, pra mim poder gerar aí no ano líquido, já com desconto, 9.550 reais, tá? Porque, claro, é, vai gerar aqui, é, bastante dinheiro, só que, ah, e aqui é com 3 placas, ó, falei errado, é com 3 placas, claro, se eu colocar 4 placas vai ser melhor, mas eu não tenho, né, mais 969 reais pra colocar aqui e aumentar o valor, eu não tenho essa greta, mas se você de Curitiba quiser investir aí, é, o retorno é dentro de um ano, cara, entendeu? Se você quiser investir aí, me ajudar, né, se você quiser investir aí 6 mil reais, cara, ou 7 mil reais, aí dentro de um ano a gente consegue aí 9.550 reais, né, ou na verdade até mais, só que tem que ter que pagar o investimento e tudo mais, cada um ia ficar com 4 mil reais, ia ser um décimo quarto salário. Claro que depois desse um ano, né, é um investimento que você faz aí, depois ele se paga, etc, e depois você só tem que ficar atualizando as placas de vídeo com o tempo, mas acredito que em 2 anos aí você ganhar 20 mil reais em 2 anos, acho que tá bem bom, né, então acho que era isso, falou e foi.